Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora Ministra, de facto o setor da aquacultura tem um grande potencial de crescimento em Portugal e nós até consideramos que as alterações propostas pelo Governo globalmente até podem contribuir para o incremento deste setor. Mas há, no entanto, um conjunto de preocupações que nós não podemos deixar de registrar e acho que seria importante também ouvir o Governo sobre essas preocupações. Eu começava exatamente pelo agilizar de procedimentos e em concreto com o encurtamento de prazos ao longo do processo de licenciamento de exploração, que consta da lei que a senhora Ministra, aliás, teve a oportunidade de se referir na sua intervenção, porque passar de três anos do tal martírio burocrático para cerca de três meses pelo licenciamento é, no entanto dos verdes, demasiado ambicioso porque quando nós passamos do 80 para o 8 podemos certamente correr riscos e era saber se o Governo tem esses riscos de certa forma controlados. Depois, nós também temos reservas contra o encurtamento dos prazos para as entidades públicas que são consultadas poderem dar o seu parecer. Este prazo passa de 20 para 10 dias e com as dificuldades existentes nos vários e nos diversos serviços públicos, pela falta de trabalhadores que ao longo dos anos e sobretudo nos últimos quatro anos foram saindo sem que houvesse a necessária renovação, nós estamos em creio que isto vai criar mais pressão nos serviços, dificultando a análise cuidada e rigorosa que estes processos exigem. Portanto, importava saber se o Governo tem isto controlado, no sentido de percebermos que não há nenhum risco em termos do rigor da análise que os processos exigem com este encurtamento de prazos. Depois, outro elemento que não ficou muito claro para os verdes nesta proposta do Governo é perceber se os diferentes regimes de exploração possíveis de ocorrer, seja a cultura extensiva, seja a cultura semi-intensiva ou seja a cultura intensiva, se estão todos sujeitos aos mesmos procedimentos e se são avaliados de forma igual. E, por fim, importava também sublinhar que, a nosso ver, nós não podemos perder de vista que associado a esta proposta está o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, que vem referido na lei que estabelece as bases políticas de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Ora, e nesse Plano de Ordenamento estão identificadas as zonas de implementação de projetos de aquacultura. E, como sabemos, tem vindo a pública através da comunicação social, há várias situações de desagrado e preocupação por parte dos pescadores pela sobreposição de usos e pelos possíveis conflitos gerados sobre a pequena pesca artesanal. Ou seja, estas preocupações revelam que nós teremos de ser muito claros naquilo que pretendemos tanto para o território como para as empresas e, acima de tudo, para as pessoas e para os pescadores. Mesmo para terminar, Sra. Ministra, nós consideramos que é absolutamente fundamental investir a sério na investigação nacional, em particular sobre as melhores práticas sustentáveis de aquacultura, de modo a garantir que o crescimento nesta área seja ecologicamente equilibrado, assim como a qualidade e a segurança alimentar para os consumidores esteja devidamente assegurada. Portanto, eu queria que era importante que a Sra. Ministra também nos dissesse se partilha destas preocupações que os deveres têm em relação à necessidade de investir na investigação e também se o Governo pretende, de facto, investir a sério na investigação nesta área. Muito obrigado.